Esse é o baile da mineira, o, 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 o melhor baile do cintro Avisa pro Mara Drags que a tropa tá na picha Esse é o Dois Pé do Vendê Deu, deu lado esse alemão, mas o beck tá cavado Se ele não gostar, manda de resolver na bala Deu lado esse alemão, mas o beck tá cavado Se ele não gostar, manda de resolver na bala Muitos estão pensando que ele tá afastado O Eduardo não fique de cabestudo, ele é um lado Faz o escritão de frente, dessa gente pesadão Os vagabão lutando, o limão já missou Mas a visão, espirata, franco, ou Vai comer pra você, liberte, vale, alemão Mas a visão, espirata, franco, ou Vai comer pra você, liberte, vale, alemão Esse é o Dois Pé do Vendê Deu, deu lado esse alemão, mas o beck tá cavado Se ele não gostar, manda de resolver na bala Deu lado esse alemão, mas o beck tá cavado Se ele não gostar, manda de resolver na bala Muitos estão pensando que ele tá afastado O Eduardo não fique de cabestudo, ele é um lado Faz o escritão de frente, dessa gente pesadão Os vagabão lutando, o limão já missou Faz o escritão, espirata, franco, ou Vai comer pra você, liberte, vale, alemão Faz o escritão, espirata, franco, ou Faz o escritão, espirata, franco, ou Vai comer pra você, liberte, vale, alemão Tota, 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 tota Obrigado.